Se você não se desiste, eu quero ir, eu quero ir Chegou a minha vez e eu sempre senti Me enganava, me enganava você Todo dia eu saí, era cruz de casa Antes o olho virou, o mundo me enganou Agora tem quase tudo em mim, quando Eu quero ir, pois eu quero ir Chegou a minha vez e eu sempre senti Conheca, ganava você Chegou a minha vez e eu sempre senti Hoje não me enganava você Eu espero ir, pois eu espero ir Antes o olho virou, o mais eu sempre senti Agora tem quase tudo em mim Eu quero ir, eu quero ir Chegou a minha vez e eu sempre senti Conheca, ganava você Conheca, ganava você Você vai sentir Se a pessoa me morou Eu prefiro A porta do céu Só não pra mim Me encantava, me lembrava você Todo dia saí Nada por dia, mas aí O jogo me mudou Com muitos e cor Agora me conectou O que você falou Eu quero sair Chegou a minha vez E você vai sentir Hoje eu quero sair Hoje eu quero sair Chegou a minha vez E você vai sentir Hoje eu quero ir E me lembrava você E me lembrava você Que eu quero sair E o que você perdeu Se não for ganhar A gente fica com a mão Eu quero ir Eu quero ir Hoje eu quero ir Chegou a minha vez E você vai sentir Chegou a minha vez E você vai sentir Hoje eu quero ir Chama a minha vez E você vai sentir Hoje eu quero ir Hoje eu quero ir Chegou a minha vez E você vai sentir Chegou a nossa なら Obrigado.